Jair Bolsonaro declarou ontem, véspera dos 51 anos, do ato institucional nº 5, que colocará no pau de arara o ministro que estiver envolvido com corrupção. A fala ocorreu durante o evento em Palmas, capital do Tocantins. A fala, infeliz, sobre um dos mais cruéis instrumentos de tortura do período militar brasileiro, reflete o que a família Bolsonaro não faz questão de esconder, sua admiração pela ditadura. Um completo desrespeito às vítimas, que até hoje buscam curar as feridas abertas pelos militares entre 1964 e 1985. A reportagem é de Jô Miak. O ato institucional nº 5, decretado exatamente 51 anos atrás, inaugurou o período mais sombrio e violento da ditadura civil e militar de 1964. O Congresso foi fechado, os direitos políticos foram suspensos. Mandatos parlamentares foram caçados. Houve restrição de direitos individuais. A imprensa foi censurada e a tortura e desaparecimento forçado foram comuns. Anivaldo Padilha viveu isso de perto. Ele foi sequestrado pela ditadura no começo de 1970. Sofri todas as torturas que muita gente conhece, ver o noticiário da imprensa, que eram os choques elétricos, além de espancamento. Espancamento foi a primeira forma de tortura que eu sofri na hora, no dia da prisão, quando eu cheguei, me levaram lá para a Operação Bandeirantes. E os choques elétricos, em todas as partes do corpo, principalmente nas partes íntimas do corpo, o pau de arara, que é aquele instrumento de uma pessoa pendurada em uma barra. O administrador de empresas, Maurice Politi, também foi vítima da ditadura militar e do AI-5. Preso e torturado em 1970, foi para o exílio quatro anos depois. A partir do AI-5, todas as pessoas que foram presas passaram a ser tratadas, como eles sabiam que não havia habeas corpus, então não havia forma do advogado ver o seu cliente. Então, na verdade, as torturas foram muito maiores e a partir daí é que começaram, eu sempre lembro que a partir de 1969, em plena vigência do AI-5, começam os primeiros assassinatos na tortura. A ditadura militar acabou em 1985, mas os efeitos do AI-5 continuam até hoje. Ao não punir os agentes da repressão daquela época, a violência do Estado contra a população se perpetua até os dias atuais. O legado é o legado da impunidade daqueles agentes da repressão que não foram punidos pelo ato que cometeram na ditadura e que hoje se voltam contra as populações pobres de periferia. E a gente vê, então, os acontecimentos tais como os que ultimamente em Paraisópolis se manifestam. Esse é um legado da impunidade que o AI-5 gerou. Integrantes do governo Bolsonaro têm sugerido a volta do AI-5 caso os ânimos dos brasileiros fiquem acirrados. Essas ameaças preocupam os ex-presos políticos. Esse grupo assumiu o poder já em grande parte com a intenção de provavelmente instalar uma ditadura. Nós que vivemos na época do AI-5 e sabemos que ditadura é viver com medo, a gente não quer mais viver com medo. E essas rebarbas, essas bravatas de gente que fala que se acontecer alguma coisa, bota o AI-5, nos preocupa porque pode levar pessoas a pensarem que o AI-5 é uma solução. E, na verdade, a gente sabe que o AI-5 foi a solução para a morte, os assassinatos e as violações dos direitos. O repórter Jô Miag está agora na Câmara Municipal de São Paulo, onde é realizado o ato AI-5 Nunca Mais, Democracia Sempre. Olá, Jô. Uma excelente noite a você. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite a todos os telespectadores da TVT. Como você disse, a gente está aqui na Assembleia, desculpa, na Câmara Municipal de São Paulo, onde acontece esse ato AI-5 Nunca Mais, Democracia Sempre. É um ato que repudia esse AI-5, e hoje é justamente o dia onde foi decretado esse AI-5, 51 anos atrás. Então, esse ato, ele lembra esse dia, esse dia do AI-5, mas também repudia esse instrumento que foi usado para machucar o povo brasileiro com torturas, mortes, perseguições, caçações políticas. E a preocupação do pessoal que está aqui também é que esse governo, esse governo Bolsonaro, vários membros dele têm invocado, têm sugerido a volta do AI-5. Então, é uma preocupação muito grande desse pessoal que está aqui. Nesse momento, está acontecendo uma apresentação teatral do período da ditadura militar, mais ou menos como deveria ter sido a discussão para a implementação do AI-5. Esse ato aqui foi chamado pelo vereador Antônio Donato, do PT. Com você, Ana Flávia. Perfeito. Jô, obrigado pelas suas informações. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.